Como ter mais confiança em mim? No caso, o meu aluno, ele relatou pra mim que ele queria descobrir esse tal de amor próprio, né? Que tá escondido aqui em algum lugar da mente. E ele falou sobre que ele acessa insegurança e quando ele acessa insegurança, ele gera muita angústia e desconforto e que ele quer se sentir em paz com ele. Então, pra ele alcançar essa paz, o que ele busca é ter mais confiança nele. Como que faz pra ter mais confiança? Se a gente parar pra pensar em todas as coisas que ele me trouxe no discurso dele, tá tudo muito conectado, né? Uma coisa tá conectada à outra. Então, se você parar pra pensar, se você primeiro desenvolver o amor próprio, você vai lidar com a insegurança de uma forma diferente. Só que presta atenção no que eu falei. Você vai lidar com a insegurança de uma forma diferente. Não quer dizer que a insegurança não existe mais. Tá? Eu sempre falo sobre a questão dessa visão maniqueísta da coisa, né? A gente acha que, em algum momento, cessa um lado nosso, né? Então, se eu sou amor, eu não posso sentir raiva. Se eu sou segura, eu não posso me sentir insegura. Se eu tenho amor próprio, eu não posso me anular. E, na verdade, se você achar que só vai ser X coisa, né? Você só vai ser uma pessoa segura, só vai ser uma pessoa que tem amor próprio. Quando você nunca se anular, quando você nunca se sentir insegura, você só vai acessar o amor quando você nunca sentir raiva, você tá se enganando. E daí, por isso que tem essa história aí das dualidades. Na verdade, não existe dualidade. As duas coisas fazem parte, né? Só que a gente acha que ou é uma coisa ou é outra. E, na verdade, as duas coisas existem dentro da gente, tá? Então, o maniqueísmo que eu citei, né? Eu usava muito, quando eu era atriz, e a gente usava esse termo maniqueísmo pras novelas de antigamente, onde o vilão, ele era só ruim. E a mocinha, ela era só boa. Então, hoje, se você for ver, a pessoa que é o ruim, ele tem coisas boas. A pessoa que é a boa, ela tem as coisas ruins. Então, a gente é tudo isso. Ninguém é só uma coisa. Todo mundo tem os dois lados. Só que um dos dois lados prevalece mais, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Se você tem amor próprio, não pensa que eu sou 100% amor próprio. Significa que você vai ter um nível elevado de amor próprio em menos momentos onde você vai se anular. Porque tem vários comportamentos relacionados ao amor próprio, tem vários comportamentos relacionados à pauta de amor próprio. Mas um grande comportamento de quem tem pauta de amor próprio é se anular, né? Em prol do outro. Porque ama mais o outro do que é assim. Ok? Então, o que a gente quer? Aumentar o amor próprio e diminuir esse lugar de desamor. Aumentar a segurança e diminuir esse lugar de insegurança. Significa que não vai acessar esse lugar de desamor, esse lugar de insegurança? Não. Nós somos humanos. Nós vamos lidar sempre com todos esses sentimentos. Significa que a gente vai lidar melhor com esses sentimentos de insegurança, de desamor para poder voltar logo para o nosso lugar mais estável, né? Existe um lugar de estabilidade. E isso é para tudo. Se você parar para pensar, vamos parar para pensar no peso. Se eu peso X, então, o meu peso estável, ele tende a se manter naquele. Então, eu lembro que eu fiz uma viagem uma vez para um lugar nesse lugar ao Incluso, porque você come o dia todo. E daí eu viajei e fiquei 10 dias fora. Nesses 10 dias, eu comi, 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 comi. Aumentei meu peso horrores. Quando eu voltei, eu não fiz dieta nem nada. Só comer da forma como eu comia, meu peso voltou ao normal. A mesma coisa acontece para quem quer emagrecer. Agora eu estou tentando emagrecer. Daí eu pego, faço um esforço, um esforço, um esforço para emagrecer. Daí emagreço, daí começo a comer normal. Meu peso volta automaticamente ao que é a estabilidade. O que acontece é que a gente volta para o lugar de estabilidade. Então, se eu sou uma pessoa que o meu lugar de estabilidade é o lugar onde eu não tenho confiança, onde eu me sinto insegura, onde eu me anulo, por mais que em alguns momentos eu possa me colocar, eu possa me sentir segura, logo eu volto para esse lugar. E o contrário também acontece. Se eu sou uma pessoa que me sinto mais segura, que me sinto mais confiante, que tenho mais amor próprio, eu posso até acessar o outro lado, me anular, posso me sentir insegura, mas logo eu volto para o meu lugar de estabilidade. Porque esse é o meu lugar. Existe uma tendência a voltarmos sempre para o nosso estado natural. Só que, para a gente, se eu estou em um estado natural que não é o que eu gostaria, eu preciso ter um esforço. Então, assim como, se eu quero perder peso, eu preciso ter um esforço para aumentar o peso, tem que ter um esforço para desenvolver segurança, tem que ter um esforço para desenvolver amor próprio, tem que ter um esforço. Se o meu estado natural é falta de amor próprio, de baixar o destino e segurança, e eu quero ir para o contrário disso, eu preciso fazer um esforço. Assim como para alterar o peso. Só que para alterar o peso, é mais simples, né? É muito claro que a gente tem que fazer o que eu preciso fazer para alterar meu peso se eu quero emagrecer. Eu tenho que ter um déficit calórico. Esse déficit calórico pode ser através da alimentação, eu posso comer menos, pode ser através da atividade física que eu posso gastar mais energia. Então, eu vou fazer algo que vai ter um déficit calórico que vai fazer com que eu baixe meu peso. E para ter amor próprio? Para ter autoestima? Para ter confiança? Qual que é a receita? O que fazer? Qual é a receita? Então, assim como para perder peso existem várias receitas, para alcançar tudo isso, autoestima, amor próprio, confiança, também existem algumas receitas. Ok? O que eu vou falar aqui é a receita que eu vivenciei, é a minha experiência de como eu desenvolvi isso. Tá bom? Eu ensino tudo isso no meu curso o Jornada do Amor Inteiro. Aqui eu vou tentar resumir os passos que estão detalhados lá nas aulas do curso. Ok? O que é esse curso Jornada do Amor Inteiro? É uma jornada do amor próprio. O que é amor inteiro? É você se amar por inteiro. Porque senão você está procurando uma metade, algo que te preencha. E você vai se preenchendo com coisas externas, com relacionamento. E às vezes não precisa ser só outra pessoa. Às vezes é com status, com carreira, enfim, a gente vai se preenchendo com coisas. Então, quando a gente está nesse lugar do amor inteiro, a gente está no amor próprio, a gente está na confiança. ou pelo menos é o lugar de estabilidade. Eu posso acessar o outro lugar, mas eu volto logo, porque esse é o meu lugar.